O jogo acabou De cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar este amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar este amor falso Félix Barros, a pegada é diferente O jogo acabou Pra que esconder este falso amor Me entreguei, me enganei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar este amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar este amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar este amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar este amor falso Obrigado, vou demonstrar este amor falso Félix Barros A pegada é diferente Ela foi embora de mim E me deixou apaixonado Não sei o que vou fazer Sem ter você do meu lado Mas ela foi embora de mim Me deixou apaixonado Não sei o que vou fazer Sem ter você do meu lado E volte, meu amor, volte pra mim Que eu estou apaixonado E volte, meu amor, volte pra mim Que eu estou desesperado E volte, meu amor, volte pra mim Que eu estou apaixonado E volte, meu amor, volte pra mim Que eu estou desesperado Eu não sei viver sem seu amor Sem seu amor eu não sou nada Não sei o que vou fazer Sem ter você do meu lado Eu não sei viver sem seu amor Sem seu amor eu não sou nada Não sei o que vou fazer Sem ter você do meu lado Vem volte meu amor, volte pra mim Que eu estou apaixonado Vem volte meu amor, volte pra mim Que eu estou desesperado Vem volte meu amor, volte pra mim Que eu estou apaixonado Vem volte meu amor, volte pra mim Que eu estou desesperado Vem volte meu amor, volte pra mim Vem volte meu amor, volte pra mim Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Pra até brigar, se a gente não se larga, beco Pra que todo esse desespero? Se você sabe bem na hora H Você desfaz as malas e volta pro mesmo lugar Lempece o outro, engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Félix Barros A pegada é diferente Pra que brigar, se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero? Se você sabe bem na hora H Você desfaz as malas e volta pro mesmo lugar Lempece o outro, engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa E rancatou que manda boiva Aquele que eu quero ver A poeira subir e meu cavalo correr Rancatou que manda boiva Aquele que eu quero ver A poeira subindo e meu cavalo correr Chegou o fim de semana Aumento de esmantelho é o raqueiro O cavalo e o gado, o cavalo e o raqueiro Muita mulher bonita na arquibancada No som da caminhonete o briseirão da vaquejada Chegou o fim de semana Aumento de esmantelho é o raqueiro O cavalo e o gado, o cavalo e o raqueiro Muita mulher bonita na arquibancada No som da caminhonete o briseirão da vaquejada E rancatou que manda boiva Aquele que eu quero ver A poeira subir e meu cavalo correr Olha a pesadinha do menino Félix Barrões A pegada é diferente Chegou o fim de semana Aumento de esmantelho é o raqueiro O cavalo e o gado, o cavalo e o raqueiro Muita mulher bonita na arquibancada No som da caminhonete o briseirão da vaquejada Chegou o fim de semana Aumento de esmantelho é o raqueiro O cavalo e o gado, o cavalo e o raqueiro Muita mulher bonita na arquibancada No som da caminhonete o briseirão da vaquejada E rancatou que manda boivaqueiro Eu quero ver a poeira subindo O meu cavalo correr Rancatou que manda boivaqueiro Eu quero ver a poeira subir e meu cavalo correr Rancatou que manda boivaqueiro Eu quero ver a poeira subindo O meu cavalo correr Rancatou que manda boivaqueiro Eu quero ver a poeira subindo E meu cavalo correr Olha o sonho gão aí Isso é ferro que esse pau Rasga nos paneiro Mãezinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração já tem a nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressado ela me acaba O nome da minha nova namorada Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a rei Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a rei Esse é que é o sonho, hein? É o sonho gravando tudo ao ver Félix Barros A pegada é diferente Mãezinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração E essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressado ela me acaba O nome da minha nova namorada Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a rei Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a rei Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a rei Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a rei Olha o castigado do raqueiro Olha as arrumadinhas balançando Balançando, balançando Olha o sonho gravando tudo ao ver Bora, meu raqueiro, vai morar Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no mar Vou dar queda e boi pesado Estralar o mocotão Dançar de roxo, colar Tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tirar gosto com batom Tem forró, pés, play Abra, bala, sol, som Ê, 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 ê Boiada, dançando o cavalo O vaqueiro começou a vaquejada Ê, 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 ê Boiada, e tá vidinha Mais ou menos essa eu não troco nada Ê, 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 ê Boiada, dançando o cavalo O vaqueiro começou a vaquejada Ê, 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 ê Boiada, e tá vidinha Mais ou menos essa eu não troco nada Pode sonhar Félix Barros A pegada é diferente Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira voar Vou dar queda e boi pesado Estralar o mocotão Dançar de roxo, colar Tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tirar gosto com batom Tem forró, pés, play Abra, bala, sol, som Ê, 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 ê Boiada, selo, cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ê, 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 ê Boiada, e tá vidinha Mais ou menos essa eu não troco nada Ê, 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 ê Boiada, selo, cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ê, 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 ê Boiada, e tá vidinha Mais ou menos essa eu não troco nada Agora nós vamos ver que eu não raqueiro Ê, 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 ê Boiada, selo, cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ê, 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 ê Boiada, e tá vidinha Mais ou menos essa eu não troco nada Ê, 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 ê Boiada, selo, cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ê, 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 ê Boiada, e tá vidinha Mais ou menos essa eu não troco nada Ê, 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 ê A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata Se o litro secar Traz a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata Meu coração deu nóis Só ela quer desá Olha o balanço do raqueiro Bora, bussoê Bora, desção gravando Eu não vou ver Seu cavalo é pra correr Boa e carro é pra passear Boca de mulher bonita Feita pra se beijar A cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada é pro vaqueiro namorar Vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar traz a cerveja de lata Vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nóis, só ela quem diz ar Vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar traz a cerveja de lata Vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nóis, só ela quem diz ar E cavalo é pra correr boa e carro é pra passear Boca de mulher bonita é feita pra se beijar Da cana faz a cachaça que é pra jantar E a mulher ligada é pro raqueiro namorar Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar traz a cerveja de lata Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela quem desata Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar traz a cerveja de lata Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela quem desata Félix Barros, a pegada é diferente Espalha o areão e vamos montar de cal E vamos correr, boi, que o vaqueiro tá no grau É moeca pesada e garrote no chão A comissão dizendo se valeu ou boi ou não Espalha o areão e vamos montar de cal E vamos correr, boi, que o vaqueiro tá no grau É moeca pesada e garrote no chão A comissão dizendo se o boi valeu ou não Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traz a cerveja de lata Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nóis, só ela quem desata Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traz a cerveja de lata Vaquerinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traz a cerveja de lata Vaquerinha maltrata e a saudade me mata É moeca pesada e a saudade me mata É moeca pesada e a saudade me mata É moeca pesada e a saudade me mata Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando espada Afogando a saudade no querosene Vou beijando, desculpa, abraçando as garrafas Solidão é companheira neste risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando, desculpa, abraçando as garrafas Solidão é companheira neste risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Félix Barros A pegada é diferente Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o modão De arrastar o chifre no asfalto Tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando este bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando, desculpa, abraçando as garrafas Solidão é companheira neste risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Música Música Oh, paixão! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rocheita, tô lembrando Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita, tô lembrando Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Félix Barros A pegada é diferente Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rocheita, tô lembrando Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita, tô lembrando Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O dia que vou guardar todo este amor Que estar aqui e falar Como é que vou pegar a tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Deixa lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Foi esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Que toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Que eu só quero te amar Félix Barros A pegada é diferente Que entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar todo este amor que estar aqui Me fala Me fala Como é que vou pegar a tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém Foi esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Que eu só quero te amar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Que eu só quero te amar E toda vez que você me disser Já tocança os corações Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Que esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Vai passar um dia mas ainda não passou E você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu tego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil esquecer E você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor É uma prova de amor Preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu tego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu tego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu tego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu tego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Iê, 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 iê Olha o pisadinho que é sucesso aí Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar brilha, e quando eu chegar em casa Chegar em casa, eu chamo ela bem pertinho Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Félix Barros, a pegada é diferente Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar brilha, e quando eu chegar em casa Chegar em casa, eu chamo ela de benzinho Eu chamo ela bem pertinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E olha o piseirão E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela